Bem, que o Malafaia tá querendo cavar esse pênalti a gente já sabia, mas essa foi demais. Ele falou, ditador da toga e tudo mais. É assim que o pastor Silas, apoiador do presidente Jair Bolsonaro e de toda essa ideologia da extrema direita, chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Depois de tanta afronta, a gente pode dizer que se o Moraes fosse esse ditador, essa turma aí não estaria solta gravando o vídeo, afrontando o tempo inteiro, fazendo cortina de fumaça pra lá e pra cá, né? Vamos falar a real, né? O Silas Malafaia tá maluco e esse é o nosso assunto aqui do Plantão do Meteoro. Dói, a pergunta é qual é a real do Silas Malafaia? Qual é a real do Silas Malafaia? É uma ótima pergunta, né? Pra gente falar qual é a real do Silas Malafaia, vamos chegar ali primeiro. Mais uma vez, vou pedir desculpas pras pessoas que estão assistindo. Pra assistir o convite que o Silas Malafaia fez para um novo encontro de Bolsonaro, né? Bolsonaro já tinha solicitado um encontro com seus apoiadores em fevereiro. Aconteceu na Paulista, dia 25, e ele disse que só iria fazer aquele encontro para se defender do STF. Esteve, inclusive, na Polícia Federal, saiu calado, não falou absolutamente nada. Então, ele disse que ele se defenderia na Paulista, fez aqueles discursos lá, o Malafaia também. E agora ele resolveu que também era uma ótima oportunidade de aproveitar aí um período de feriadão. Copacabana já vai estar cheia, né? A linha de Tiradentes é domingo. Copacabana, naturalmente, já estaria cheia. Então, ele disse, ah, vou chamar meus apoiadores também, né? Todo mundo de verde e amarelo. Amarelo e vamos fazer uma festa aqui em Copacabana. Foi mais ou menos a ideia do Bolsonaro. E aí, para fazer esse convite, a gente tem o Silas Malafaia. Mas vamos ouvir o Tom, que ele começa a fazer o convite? Vamos lá, está na tela. Interessante. Vamos lá. O senhor ditador da toga Alexandre de Moraes, eu digo, vai chegar a sua hora. Ou pela justiça divina, ou pela pressão do povo brasileiro, que é o supremo poder da nação, segundo a nossa Constituição. E eu convoco o povo, dia 21 de abril, 10 horas da manhã, na praia de Copacabana, nós vamos dar uma resposta a tudo isso. O senhor ditador... Bem, o cara, ele está ali, né? Está ali surfando no limite, querendo cavar esse pênalti. E já já ele vai conseguir, né? Quero saber o que vai acontecer logo na sequência. Eu gosto muito quando você utiliza o termo cavar esse pênalti. porque o Silas Malafaia, que já é uma pessoa, já é um ator político, ele é, durante muitos anos, ele esteve à frente de igreja, mas ele também é uma figura política, e tanto que ele une muito bem isso, neste momento, e ele mobiliza multidões. Então, quando o Silas, ele resolve falar o que, muitas vezes, o seu candidato não pode falar, e observe que, no mesmo momento em que o Silas Malafaia sobe o tom, muda o seu discurso e, né, começa a gritar, essa júcula lá, né, a beia que você adora, nessa amazônia, a júcula dele saindo. Cara, eu nunca torci para alguém se dar mal, eu nunca torci para um AVC, cara, sério, mas esse eu tenho que ver ao vivo. Esse tem que acontecer ao vivo. Está louco, cara. É muito surreal, né, a expressão que ele fala, a raiva que ele coloca. Então, quando ele se coloca nessa posição, observe que, automaticamente, a gente vem percebendo isso, tanto que, no Bolsonaro e nos filhos, né, na entrevista do Flávio, no Roda Viva, ele foi chamado, né, inclusive, como um dos mais ponderados ali, entre os bolsonaros, o Eduardo, por mais arrogante que ele estivesse no exterior, mas ele ainda se manteve até um pouco mais comedido do que a gente costuma ver o Eduardo, e também o próprio Bolsonaro, naquela live de domingo, né, que eu acho fantástico que ele consegue ficar domingo à noite assistindo o Bolsonaro com os seus filhos, mas até ele, quando ele foi falar, por exemplo, da cassação, não, do julgamento ali do brasão, ele falou, assim, de uma forma muito tranquila, tentou usar termos técnicos, falando sobre democracia ali, justiça. Isso é um perfil. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele não quer mais, ele, né, a gente fala que ele tem três processos, assim, correndo em paralelo, ele não quer mais um indiciamento, ele não quer mais, né, uma justificativa para, talvez, uma tornozeleira eletrônica. Então, ele está ali tentando ser o mais correto possível, minha visão sobre isso. E já o Malafaia, não, o Malafaia precisa, alguém precisa alimentar esses apoiadores ferozes, violentos, né, que chamar para a rua, e chamar da forma que eles querem ser convidados, né. Eles não são aquelas pessoas que dizem assim, venham de branco para trazer a paz, não é isso. Vocês precisam, porque é um momento de defesa, é toda uma construção de discurso para atrair essa galera. E é isso que o Malafaia está fazendo, mas o Malafaia não está fazendo só isso também. Nós temos um próximo vídeo, que é muito legalzinho, são só 15 segundos, desculpa, pessoal, mas o Malafaia fazendo também em inglês o seu discurso para chamar morais de ditador. Quem é que vai assistir esse discurso em inglês? Vamos lá. Cara, o cara fez isso com inteligência artificial, galera. E aí a inteligência artificial fez aqui o texto em inglês dele aqui, dá para ver que a boca dele aqui, eu vou tirar o coisa, mas dá para ver que a boca dele aqui, é jogadinha da internet. Então, tipo assim, o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo comunicar com uma internacional, né, o fascista, e buscar uma legitimidade aí que um bilionário dá, um presidente maluco dá, outro, entendeu? E os editoriais do Estadão também dão, né, vamos falar real, fala diretamente para o coração da extrema direita, volta e meia, mas está aí, né, enfim, tentando comunicar esse papo aí, passar essa mensagem para o mundo fundamentalista, né, não para o mundo adulto, né. Isso, porque enquanto ele está fazendo esse tipo de comunicado, enquanto ele está tentando cavar aí, mais uma vez, eu gosto do seu termo, cavar o pênalti mesmo, porque esse termo é fantástico, ele está ali, né, dentro da área, com a bola no pé, dizendo, venha, Moraes, venha, porque ele teria que se encavar esse pênalti, porque se por algum acaso, o Malafaia que também é investigado, o nome dele também aparece em alguns inquéritos, inclusive, o nome dele esteve, está nesse momento, né, um dos inquéritos que o nome do Malafaia está, é o da Marielle Franco, mais de 800 páginas o nome dele está lá, o templo dele está naquele inquérito, e aí ele tenta, né, uma cortina de fumaça e dizer, não, mas eu não, não aconteceu nada, não fiz nada, o foco é outro, o foco é a falta de democracia. Se por algum acaso, alguém que é ligado a mim, algum segurança esteve, a gente já falou sobre isso, inclusive, se algum segurança, alguém que é ligado a mim, esteve no templo em que, né, no meu templo, e fez alguma coisa lá, e recebeu dinheiro lá, eu não tenho nada a ver com isso, isso é perseguição, porque eu estou aqui, né, defendendo a democracia. E vai ser sempre esse o discurso dessa galera, porque para eles, a defesa da democracia é só defender para que eles não sejam presos, né, não é nada além do que é isso. E já para a gente finalizar também, né, a gente entender essa lógica do Malafaia, vamos entender que o ódio, né, a ira de Malafaia para as operações policiais não começou hoje. E aí a gente tem ele envolvido na Operação Timóteo há um pouco mais de sete anos. Vamos lá, está na tela. O pastor Silas Malafaia é investigado por supostamente ter auxiliado a organização criminosa a lavar o dinheiro. Ele teria recebido um cheque de 100 mil reais do principal escritório de advocacia que atuava no esquema. Segundo a Polícia Federal, a suspeita é de que o líder religioso tenha emprestado a conta bancária para esconder a origem dos valores. O pastor admite ter recebido o dinheiro como uma contribuição em uma conta pessoal e disse que declarou o valor no seu imposto de renda. A minha indignação é fazer show pirotécnico. Foram na minha casa, minhas netas estavam em casa que eu estou aqui em São Paulo com Polícia Federal e crianças chorando. A quem interessa isso? Eu sou um dos maiores combatedores desses vagabundos da Lava Jato. Eu boto do índio e tudo. Agora, eu também critico. Eu não quero ver uma justiça absoluta para fazer o que quer. Eu quero ver coesão dos poderes. Eu defendi isso há 10 dias atrás. Será que é retaliação? Ah, será que é retaliação? Bem, esse é o Malafaia, né? A gente sabe onde ele foi treinado, né, cara? Ele é um pastor aí, né? Treinado, então... A gente sabe como ele sabe usar a sua oratória e tudo mais. Mas a realidade é a seguinte. O que o Malafaia anda fazendo? Vai pagar evento com dinheiro de organização cristã, né? Vamos falar a verdade. Cartada desesperada da extrema-direita, né? E, sinceramente, um pastor que resolve se radicalizar dessa forma, no meu entendimento, sou um cara não religioso, mas no meu entendimento, cara, ele perde a legitimidade do seu sacerdócio. Um sacerdócio pelo menos enviesado. E isso foi absolutamente claro durante a eleição. Esses caras falavam diretamente, né? Vão fechar a nossa igreja. O Lula, enfim, fizeram com o Lula e fizeram campanha para o Bolsonaro o tempo inteiro durante as eleições, né? E a grande real é assim, ó. Quando eu também dei, tem que fazer a ponderação, né, Dai? Quando eu falo assim que ele perde a legitimidade do sacerdócio, eu não estou colocando ele no mesmo lugar que, por exemplo, o pastor Martin Luther King, por exemplo. Não estou colocando ele no mesmo lugar do Mahatma Gandhi, que era um cara violentamente pacífico, né? Estou falando de gente que incita o caos de uma forma bem particular, meu. São reacionários mesmo, fundamentalistas, sem o mínimo senso real e de coletivo e tudo mais, incitando aí o caos em nome de Deus, galera. Isso é muito Idade Média, né, cara? Isso é muito Idade Média. Então, o que os caras fazem? Tudo isso usurpando aí os princípios de fé em nome de quê? Da liberdade? Da democracia? Em nome dos princípios cristãos aí? De inclusão? De caridade? De perdão? De gratidão? Não, mano. Fazem isso em nome de poder político. Não tem nenhuma outra razão. É poder político. Então, se pra gente isso tá claro, eu tenho certeza que pra galera que tá lá, pra quem tá sentado no banco da igreja, isso também tá claro. Sabe? Isso não tá... Isso não tá ali, sabe? Perdido dentro do subconsciente. Essas pessoas... Esses caras estão falando as palavras... Eles estão falando as palavras, né? Necessárias pra que a galera entenda isso aí. Então, sinceramente, não sei como conseguem passar esse pano todo. Não sei como conseguem encontrar alguma identificação dentro de tanto desvalor. E aí, é uma questão que, enfim, não fica comigo, né? Como eu falei, não sou religioso, não sou fundamentalista, tão pouco reacionário, mas sinto essa necessidade aí, cara. Necessidade de expor esses caras, porque, sinceramente, eles não vão encontrar o limite, a não ser que alguém dê esse limite pra eles, né? Sim. E pensar no neopentecostal... Neopentesco... Gente, não vai sair, não. Pensar nos neopentecostais no Brasil, inclusive, é pensar que é... Existe uma imersão muito grande em algumas comunidades, inclusive, em alguns grupos que as pessoas simplesmente não estão ali pra raciocinar, sabe? Sim. Eu estou aqui vivendo nesse extremo, então, só o que me resta é Deus e só quem chegou para mim foi você. Então, você está me trazendo Deus, eu vou acreditar em você e seguir piamente. É um caminho que eles se favorecem bastante, né? utilizar a religião dentro da política. Infelizmente, o nosso Estado deveria ser laico, mas não é. Não preciso nem dizer sobre isso. A gente tem aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, por exemplo, uma Bíblia enorme pintada dentro da Câmara de Votação da Assembleia Legislativa da Bahia. E todo lugar que a gente vai visitar, por exemplo, vai conhecer, estamos lá, os pastores, os religiosos como um todo. mas alguns são como a flor de lixo, né? Mas a gente pode só lembrar também que é isso. É verdade. Tem que ter bada flor de lixo, né? Mas a gente também tem que lembrar que o Silas não la faia lá em 2007, aí foi 2017, perdão, e aí foi justamente essa última matéria que a gente passou. Ele foi indiciado no inquérito ali pela Polícia Federal nessa operação Timóteo. Ele está ali, segundo a Polícia Federal, diretamente beneficiado com o esquema de corrupção. E aí ele diz, né? Não, mas eu coloquei o dinheiro da minha conta e eu declarei para o Imposto de Renda. Agora, quando ele financiou a passeata do dia 25 de fevereiro, ele diz, não, mas eu tirei o dinheiro da minha conta. Será que é a mesma conta que ele depositava esses dinheiros, né? Que se recebia? Questionamentos aí que possivelmente a Polícia Federal também está de ouro nessa 25 de fevereiro vai também trazer para a gente em algum momento. Mas o que a gente pode dizer é que, de fato, o Silas Manafá ele assumiu essa figura do Bolsonaro ali de ser a pessoa que vai provocar, que vai tentar tirar o moragem do sério para virar um Martin junto do Bolsonaro, que já é inelegível também. E aí, quem sabe, a pessoa, e aí, por exemplo, você chuta a Michelle Bolsonaro, eu acho que os bolsonaristas são muito misóginos, então eu não acho que eles vão eleger uma mulher, mas tem alguém ali dessa linha aí que eles estão querendo colocar para uma disputa eleitoral nos próximos anos. Sim, sim. E aí, eles vão inverter a pauta justamente nesse sentido. Eles vão falar, não, beleza, então agora vamos com a Michelle, porque, sinceramente, um cara com um tino político aí do Silas, ele sabe que a Michelle pode realmente herdar essa moral política, né? E aí, ela toda, né, parece um negócio Handmaid's Tale, né? Qual é que é? Handmaid's Tale, sei lá, pá, porque, cara, os caras são gente fundamentalista, isso é gente maluca, cara, então, enfim, eu não confio que esses caras vão ter bom senso em ponto nenhum mais e acho que, quem sabe, esse pode ser o nosso ponto de partida na hora de a gente analisar tudo que eles têm para falar para a gente, né, enquanto ainda tiver esse palco aí, né, enquanto tiver maluco para bater palma, eles vão estar lá, né, nesse palco aí. Bem, chegamos ao fim de mais um plantão do Meteoro. Estive aqui com Daiane Oliveira, hoje ela bateu pesado, não quis nem saber, foi no Musk, foi no Malafaia, ela não está nem aí, ela bate forte mesmo. E é o seguinte, né, prestigie o trabalho dela, prestigie o trabalho de Daiane J. Oliveira aqui, ó, nesse link, em todas as redes sociais, também curta o Guarriro e a galera aqui do Planta do Meteoro e nos vemos na próxima edição. Valeu? Valeu, Dai! E aí E aí E aí E aí